A sessão pareceu uma linha de produção de aprovações de projetos de lei Apesar da pressa, grupos de articulação se formaram no meio do plenário e também fora dele Segundo os próprios parlamentares, o motivo das conversas paralelas seria a alteração de uma emenda da PL da Cultura Foram 14 projetos votados e aprovados em menos de meia hora Entre eles, em segunda discussão, a Lei Orçamentária Anual para 2021 A emenda apresentada pela terceira vez, de autoria do vereador Valdemarque que limita o prefeito de alterar o orçamento do município este ano estipulado em quase um bilhão de reais, também foi aprovada Na verdade, o orçamento de Rio Claro, ele deixa o prefeito remanejado da forma que ele quiser O orçamento passa pela Câmara Municipal e o prefeito pode remanejado da forma que quiser E essa emenda, na verdade, limita esse remanejamento a 20% Ele querendo remanejar mais, ele tem que pedir uma autorização para a Câmara Municipal Que esse é o papel do vereador, fiscalizar o Poder Executivo e saber aonde está indo as verbas desse remanejamento De autoria do MDBista, pastor Anderson Cristofoletti, deu entrada na casa ao projeto de lei que dispõe a implantação de uma comissão de ética no Legislativo O único que não aprovou que o texto tramitasse foi o vereador Paulo Guedes do PSDB Com o tempo apertado, já que as atividades da Câmara se encerram na próxima semana Os parlamentares decidiram unir oito projetos que ainda estão em análise E que sejam avaliados, então, pelas comissões em conjunto Regimentalmente, pela lei orgânica do município, nós temos até o dia 15 de dezembro Ou até a votação do orçamento para terminar os trabalhos do ano letivo Como o orçamento foi votado hoje, já em segunda discussão Está cumprido, teoricamente, as exigências Agora cumpre-se só agora o prazo que é do dia 15 Como a última sessão é na segunda-feira, dia 14 Então eu acredito que a gente tenha a pauta limpa Para poder entregar os trabalhos da Câmara com responsabilidade Com os projetos sendo analisados Apenas dependendo da aprovação ou não por parte dos senhores vereadores Apenas dependendo da Câmara com responsabilidade